Até o fim de março, companhias aéreas podem reduzir o número de comissários a bordo, desde que atendam requisitos de segurança. A medida da Agência Nacional de Aviação Civil tem como objetivo minimizar os impactos com atrasos e cancelamentos de voos comerciais por conta da Covid-19. Com o avanço da variante Ômicron da Covid-19 e o afastamento de tripulantes e profissionais de empresas aéreas infectados, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, permitiu que algumas companhias reduzam o número de comissários em voo. É o caso da Gol Linhas Aéreas, da Azul e da Latam, que entraram com pedido de reconhecimento de nível equivalente de segurança. Uma aeronave padrão é bastante utilizada na aviação brasileira, tendo ali em torno de 180 passageiros. Por requisito de certificação, ainda que não tivesse a quantidade de passageiros completa a bordo, ela precisava ter quatro comissários a bordo. Para essa autorização específica, ela passa a ser autorizada a operar com até três comissários e limitada a 150 passageiros. A autorização vale até o mês de março. A medida é para tentar diminuir os impactos nos voos comerciais e evitar os cancelamentos. A Luísa, que mora em Brasília, não conseguiu encontrar uma amiga que viria de Foz do Iguaçu, em janeiro, depois que o voo dela foi cancelado. Ela não conseguiu reagendar, ela perdeu aí as diárias que ela tinha feito em hotéis aqui em Brasília e, no final das contas, a gente não conseguiu se reunir por causa desse cancelamento. Situação parecida viveu o Nicola, que teve o voo cancelado depois que um dos três pilotos foi diagnosticado com Covid-19. Tive que ir para Fortaleza, esperar mais um dia, ele deram para a gente um quarto de hotel para ficar à noite, para sair um dia depois de Fortaleza para Brasília. Segundo a ANAC, se houver alguma mudança programada no horário ou itinerário do voo, as empresas aéreas devem comunicar os passageiros com antecedência mínima de 72 horas. Se a alteração do horário de partida ou de chegada for superior a 30 minutos nos voos domésticos e a uma hora nos voos internacionais, a empresa aérea também precisa oferecer a opção de remarcar a passagem dentro da validade do bilhete ou reembolso integral no prazo de sete dias a partir da solicitação. A escolha será do passageiro.